Você sabia que a obesidade, nos últimos 60 anos, ela triplicou 3 vezes mais pessoas obesas nos últimos 60 anos? E nos últimos 30 anos, praticamente que dobrou 2 vezes mais pessoas fora do peso. Você tem uma pessoa que está fora do peso, ou seja, o peso ideal é 60, ela tem mais do que isso, 20, 30% mais. E você tem uma pessoa obesa, que é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. Hoje já tem também a diabetes, que é o diabetes junto com a obesidade, são duas doenças distintas, com um nome só. Mais da metade dos americanos estão fora do peso. Mas o que está acontecendo? O que está causando esse crescimento exponencial de pessoas obesas e fora do peso? Seria alimentação, seria o estilo de vida, seria o estresse, seria a correria do dia a dia, que a pessoa não tem tempo nem mais para fazer uma comida em casa, tem que comprar tudo pronto. E na maioria das vezes, comidas processadas. De quem seria a culpa? Do próprio indivíduo que está se alimentando? Ou será que as diretrizes do nosso país, por exemplo, têm alguma culpa? As leis governamentais que regem a venda de certos tipos de alimentos, que os estudos têm demonstrado que faz com que as pessoas engordem mais rápido, será que essas pessoas também têm esse tipo de culpa, digamos assim? Porque na verdade, se está lá no mercado para vender, é porque está regulado. Ou seja, há a permissão para a venda de certos tipos de alimento, que a gente sabe que faz mal para a saúde. É a mesma coisa no caso dos cigarros, das bebidas alcoólicas, que é liberado, e quem tem que tomar consciência é a própria pessoa que está comprando. E aí como é que fica a questão? Para melhorar a situação, para você mesmo decidir o que você deve e o que você não deve, já que a gente não é instruído. Então o mais interessante é você mesmo cuidar de você. Você deve aprender, ter conhecimento, para digamos que não entrar nessa enrascada. Mais da metade da população dos Estados Unidos está obesa, não é nem sobrepeso, é obesidade, doença. Como é que você aprende isso? Estudando, tendo conhecimento, lendo a respeito. Por isso que a gente traz esses tipos de conteúdos aqui no canal, para você aprender o tipo de alimentação mais propício para você lidar com essa coisa de ganho de peso. Que a gente sabe que não é só questão estética. O problema aqui também é a sua saúde. A saúde de uma pessoa obesa tende a ser muito pior do que de uma pessoa que está no peso ideal. Porque a gordura em si, a obesidade, ela traz consigo várias comorbidades, várias doenças que é ruim. Não adianta correr a escolha dos alimentos que você ingere no dia a dia, vai influenciar a sua vida por completo. Primeira coisa é reeducação alimentar. Não adianta você ficar uma hora na academia só, todo dia. Você vai queimar 200, 300 calorias em uma sessão na academia. Mas e o restante do tempo, as 24 horas em que você está consumindo alimentos que fazem você ganhar peso? E você pode aprender isso fazendo um curso da indústria da saúde do Brasil, onde você vai aprender terapias complementares alternativas. Principalmente falando sobre alimentação, sobre os tipos de alimentos que você deve consumir no seu dia a dia. Dietoterapia, os micronutrientes, os macronutrientes que você deve ingerir no dia a dia, para que o seu corpo possa assimilar melhor aquilo que você está comendo. E assim você ter o maior controle sobre o seu ganho de peso. O curso de naturopatia da indústria da saúde do Brasil, além de tudo que eu acabei de falar, também é um curso profissionalizante. Você vai colocar no seu currículo acadêmico mais uma profissão. Para você que está sem profissão, está sem o que fazer, já aposentou, também é uma boa oportunidade. É mais uma profissão que você vai estar colocando aí na sua lista de profissões. E você pode trabalhar com seus clientes pacientes, tá? Tendo a sua clínica, atendendo os seus clientes pacientes. Não perca tempo, faça o seu curso de naturopatia e torne-se um naturopata de sucesso. Trabalhe na área da saúde natural. Isso é bom para você. Primeiro, primeiro, isso é bom para você. Porque você vai ter o conhecimento necessário para você ser o senhor da sua própria saúde. E além disso, você vai poder ajudar outras pessoas também. Quem sabe tendo a sua clínica, fazendo os seus atendimentos, os seus clientes pacientes. E eu faço um alerta para você, porque a indústria da saúde Brasil está em todo o mundo. Porque onde tem internet, você pode fazer um curso de ensino à distância de naturopatia. E tem um detalhe muito importante para você que tem pressa. Ah, mas eu não quero fazer um ano, não quero fazer dois anos. Faça o intensivo. Existem cursos intensivos na indústria da saúde Brasil. As informações estão aqui embaixo, o telefone, o WhatsApp. Não custa nada você pedir informações. E olha, você vai ter o caminho para você mesmo. Para você, enquanto pessoa, cuidar da sua saúde. A gente não sabe o que vem pela frente, né? Você dá aula lá na indústria da saúde Brasil, não é, professor? Fernando, eu já deixei de dar aula em várias faculdades. Mas a indústria da saúde Brasil, eu não deixo, não. Porque a indústria da saúde Brasil é o que eu encontrei de mais do que uma instituição de ensino. É um grupo de pessoas que amam educar e melhorar vidas. E os cursos da indústria da saúde Brasil são cursos com professores muito bem preparados. Encontrei colegas que eu aprendo a todo momento com eles, né? Eu me tornei professor e aluno também, Fernando. De tanta coisa boa que tem lá, né? Então, é gostoso demais trabalhar com... Fazer parte da equipe de professores da indústria da saúde Brasil. Fazer parte da indústria da saúde Brasil.